Agora vem goleirão na bola, Maxo Aleph se prepara pra cobrar. Olha lá o Rogério Senne. Maxo Aleph. Será que o Rogério treina ele, Pretzel? Provavelmente, né? Senão não colocaria pra bater um pênalti decisivo. Maxo Aleph pra cobrança de pênalti, vou optar no meio do gol. O goleirão do Fortaleza, Maxo Aleph, vem pra cobrança, partiu pra bola, correu, bateu! Gol do Fortaleza! Ah, e eu vou dizer uma coisa pra você, o cara bateu o pênalti como se ele estivesse tomando uma xicrinha de café em casa, mas sem expressão nenhuma, bateu lá na bochecha direita da rede. Nem vibrou, saiu andando como se fosse algo natural, como se fosse subir num ônibus. Tem razão, parecia um treino, né? Deu um tapa com nojo na bola, um nojo. Que coisa! Vitor Bueno, rapaz. E agora? Amigo!